Olá, boa tarde. Os 10 anos de tramitação de um projeto no Congresso Nacional revelam a dimensão das disputas em torno das atividades privativas dos médicos. De um lado, o ato médico põe fim a uma antiga reivindicação da categoria, com a delimitação legal de seu campo de atuação. De outros demais profissionais da saúde, temem o risco de que o texto, se transformado em lei, esvazie suas funções. Esse assunto polêmico será abordado no tema jurídico de hoje, que está começando agora. O projeto do ato médico prevê como atribuição exclusiva dos médicos a indicação e a execução de procedimentos invasivos, como uma simples injeção, por exemplo. Outro aspecto polêmico se refere à determinação de que apenas médicos podem ocupar cargos de direção e chefia de serviços médicos. Para falar um pouco mais sobre o assunto, convidamos o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, Norberto José da Silva Neto, e a professora de Direito da FACISA, Ana Carolina Gondim. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Tema Jurídico do curso de Direito da FACISA. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Professor Ana Carolina, para começar, qual o posicionamento da senhora acerca desse polêmico projeto de lei? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Eu ainda não tenho, na verdade, um posicionamento formado, fechado, formalizado. Mas eu estou olhando, digamos assim, a tramitação dessa lei e venho acompanhando, já faz, como você mesma disse, 10 anos de tramitação. E só agora, no começo do ano, é que ela foi aprovada, o projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. E ainda está em tramitação. Digamos que eu olho com reserva, com a certa reserva. E olho com reserva em seguintes pontos. Eu acredito que todos nós devemos olhar com parcimônia e muita reserva, muito equilíbrio. Primeiro, é o temor, digamos assim, que se de fato essa norma entra em vigência, esse projeto de lei se transforma em norma e entra em vigência, ele não produza, digamos assim, situações como hierarquização das várias categorias profissionais de saúde, reserva de mercado, concentrando um poder, digamos que exagerado, na mão de uma categoria profissional. E também, dentre outras coisas, fira uma das diretrizes mais importantes do sistema único de saúde, que seria a interdisciplinariedade, no manuseio, no gerenciamento, digamos assim, da saúde, concentrando exatamente poderes excessivos na mão de um profissional. E o senhor, doutor Norberto, qual a sua opinião sobre o ato médico? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o conselho, no meu nome do conselho, eu agradeço à TV Itararé esse convite. Eu temo, às vezes, pelo desconhecimento do público a respeito do que realmente é o projeto de lei. Todas as profissões da área de saúde já estão regulamentadas, fisioterapia, fonodeologia, educação física, enfermagem, todas, exceto a mais antiga, que é a médica. Porque nós queremos só isso, é reconhecimento. Os próprios profissionais, eles sabem até onde vão o que eles podem fazer. E nós sabemos o que nós podemos fazer. Também não é verdade que nós queremos gerenciar hospitais ou centros de saúde, o que for. A verdade não é por aí. O projeto diz o contrário. Que o que é direito nosso, e o que é que nós queremos, é que o que for de serviço médico, nós tomemos conta. Se do rede já tem uma lei, já tem lei, tanto para a enfermagem, como para a fisioterapia, como para a psicologia, que elas, só elas, podem, e a que a gente aceita com tranquilidade, que elas podem gerenciar o serviço que é delas. Quer dizer, vamos dar um exemplo em relação ao hospital, até de trauma. A adição do hospital pode ser de uma enfermeira, de uma psicóloga, de quem quer que seja. A direção técnica, que é essa que é a médica, até por responsabilidade médica, tem que ser de um médico. Porque na hora que acontece qualquer acidente, só quem responde é o médico. Você nunca viu enfermeira ir a julgamento no Conselho de Medicina, nem psicólogo, nem outros, só quem vai é o médico. Então tem que ter um diretor técnico, porque o diretor técnico é responsável por todos os médicos que trabalham naquela hospital. Pois é, e nós fomos ouvir o posicionamento de outras categorias em relação a esse tema tão polêmico. Nossa primeira entrevista foi com a professora de enfermagem da FCM, Kenyanne Fled. Vamos ouvir a opinião dela. A gente valoriza realmente a iniciativa médica no sentido de regulamentar a sua profissão, uma vez que essa lei vem determinar quais são as atividades privativas de cada profissão, estabelecer diretrizes. Contudo, desde o início, o projeto de lei tem levantado polêmicas a respeito disso, uma vez que a medicina tenta, de certa forma, limitar, por meio daquele projeto, muitas outras atividades que até então eram desenvolvidas e são até hoje por muitas outras categorias. Pode ter sido até mesmo uma forma de relatar esses procedimentos, mas o que a gente nos leva a questionar não só enfermagem em nível paraíba, mas no Brasil inteiro, por meio do COFEM e todos os coréns regionais, é o que vem a ser mesmo uma atividade privativa da medicina que não interfira em outras categorias. Professora Ana Carolina, com relação a esse posicionamento, como é que a senhora vê a sua opinião? Eu concordo com a professora do nosso curso de enfermagem, enfim, da Faculdade de Ciências Médicas, professora Kenia, de que, de fato, há pontos que são polêmicos, há pontos que precisam ser vistos com mais tempo, vamos dizer assim, uma maior discussão, apesar de que várias audiências públicas durante esses 10 anos foram promovidas pelo Congresso Nacional, visando exatamente a discussão do projeto de lei do ato médico, não só pela categoria dos médicos, mas as outras 13 profissões, está certo, consideradas profissões pertinentes à saúde, profissões cujo âmbito de atuação seja a saúde. E ela falou com muita propriedade, então nós temos que rever alguns pontos e, de fato, não discordo, concordo, que há necessidade de uma lei que regule, que discipline a atuação dos profissionais de saúde médicos, contanto que essa lei não prive ou entre, digamos assim, no espaço de atuação de outros profissionais. Mas o que mais eu questiono, o que mais me faz pensar nessa lei, e aí o doutor Norberto tem razão, na lei não está dizendo que o simples ato de aplicar uma injeção seja privativo dos médicos, está certo? Se eu não me engano, é no artigo 4º do projeto de lei, vem dizendo o que é privativo, o que é o ato privativo dos médicos e se acetua, no caso, a injeção subcutânea. Essa injeção subcutânea, ela pode ser aplicada por um enfermeiro, por exemplo, o doutor Norberto tem razão. Todavia, talvez o que mais me preocupe seja, digamos, a questão da restrição da gestão hospitalar, está certo? Que a lei não deixa clara que seria a gestão técnica, mas fala de forma, enfim, abrangente à gestão, está certo? E que essa gestão não fique apenas, de fato, restrita ao médico. Outro profissional de saúde, eu acredito que ele seja competente para gerenciar esses serviços. E também outro ponto que me preocupa e que faz com que eu pense nesse projeto de lei, com muito cuidado, digamos assim, é o fato também do ensino, está certo? O ensino, a educação, a ministrar disciplinas que seriam exclusivamente médicas, apenas e tão somente por médicos. Eu acredito que nesse ponto nós temos também, digamos assim, um retrocesso. Por exemplo, se você é biólogo e é mestre doutor em genética, por que não você ministrar disciplina de genética na faculdade de medicina? Ok, professora. Nós vamos a mais uma opinião, dessa vez, com a coordenadora do curso de fisioterapia da FCM, professora Luciana Vaz. A questão está voltada justamente na problemática em que, aonde se interpreta o diagnóstico nosológico, né? Cabe ao fisioterapeuta fazer o seu diagnóstico funcional da sua prescrição de tratamento, prescrever também, fazer a alta do paciente. Então, essa interpretação desse diagnóstico é que precisa ser melhor abordada para que não venha a ferir, né? Justamente o trabalho dos profissionais. A gente passa hoje por um processo na saúde em que se trabalha de forma multidisciplinar, interdisciplinar, né? E até mesmo o próprio SUS, ele preconiza a integralidade. Então, se trabalha de forma integral, aonde se tem vários profissionais analisando um paciente, né? Cada um com o seu olhar clínico, que venha a proporcionar um processo de cura para esse paciente. Então, a gente precisa ter muita cautela nessa formulação desse projeto, desse ato médico, para que o próprio paciente também não venha a ser lesado. Doutor Norberto, o senhor concorda com a opinião da professora Luciana? Eu vou me reportar à enfermeira Kenia e depois à Luciana. Eu acho que ela está falando a mesma linguagem, certo? O projeto de lei, o que já está regulamentado na lei da enfermagem, da fisioterapia, nem a gente querendo vai poder mexer. Já está regulamentado, já é lei. Nós não queremos que faça a lei. O que elas falam é a mesma linguagem. Por exemplo, quando o médico prescreve a fisioterapia, ele não diz para ela, faça isso, isso, a gente faz isso, fisioterapia, motor, fisioterapia respiratória. E elas têm a capacidade, a gente nunca se meteu, elas mesmo sabem o que vão fazer. Que elas foram treinadas para ser, a gente não interfere nesse tipo de ação. Aí uma coisa é com a enfermagem, a gente sabe, a enfermeira sabe que ela pode pulsar na veia, a gente sabe, ela sabe que ela pode passar a sonda no agar, a sonda vertical, fazer um curativo que não precise de cortar tecido. Tudo isso já está regulamentado na lei. Nós não estamos questionando nada disso aí. Só apenas para dizer assim, como a professora falou assim, queremos que o ensino médio seja dado por médio. Óbvio que nós queremos que o ensino médio seja dado por médio. O que não pode ser dado para, como ela disse assim, vamos dizer, uma disciplina que não precise de um médico, pode ser dado por um profissional. Mas o ensino da medicina em si, só quem pode dar é médico, isso é óbvio, só quem sabe isso é ele. Então, o que a gente quer, na realidade, é que seja definida a nossa profissão, até por termos de cobrança. Por exemplo, as outras profissões podem cobrar, nós temos um problema no Conselho de Medicina para cobrar a mensalidade ou anualidade do médico, porque nossa profissão não é reconhecida. Então, ele vai, se ele não quiser pagar e entrar com advogado, advogado fala, não, você não tem a profissão reconhecida, você não pode cobrar. Nós temos, inclusive, essa dificuldade, que, por exemplo, a educação física não tem, nem fisioterapia, nem outro, porque já tem regulamento. Então, são pontos que a gente precisa esclarecer. A professora de fisioterapia disse que nós podemos invadir, não temos, nós não podemos, a lei não vai permitir que a gente invadir, nem nós queremos evitar. O que nós queremos, realmente, é tratar um paciente como um todo, com a colatividade, que cada qual faça a sua parte, o fisioterapeuta, o médico, a nutricionista, todas elas estão com a lei alimentar, nós não estamos. não querem entrar em nenhum, nem querem bloquear nenhum, muito pelo contrário, a gente acha que essa integridade de todo mundo, em benefício do paciente, isso é que é o ideal para a melhoria da saúde. A gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco, traremos mais controvérsias sobre o projeto do ato médico, não saia daí, é só um minuto. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre o ato médico. Para conversar sobre o tema, convidamos o vice-presidente do CRM Paraíba, Norberto José da Silva Neto, e a professora de Direito da FACIS, Ana Carolina Gondim. Professora Ana Carolina, juridicamente, esse projeto de lei pode ser contestado? Ele está em tramitação, está certo? Ele está sob a responsabilidade das comissões do Congresso Nacional. Apeso de hoje, o que pode ser feito é as representações de classe, enfim, pressionarem o Congresso Nacional, através dos deputados e dos senadores, para que haja algum substitutivo, para que haja alguma alteração no texto da lei. Pelo menos, é o que se pode ser feito por enquanto. Quando a lei entrar em vigência, se entrar com o texto que o projeto apresenta, nos dias de hoje, aí outras providências poderão ser tomadas. Mas hoje, apenas isso. Ok, professora. E vamos agora ouvir a opinião do psicólogo e professor de ética jurídica do curso de Direito da FACISA, Rodrigo Melo. Dentre todas as discussões e controvérsias que envolvem essa questão que é fundamental para todas as pessoas que trabalham na área de saúde, talvez eu seja uma voz distoante na conjuntura geral de todos os profissionais. Por quê? Porque eu não me posiciono de uma forma político-militante nesse sentido. A minha posição com relação à discussão sobre o ato médico é uma discussão no aspecto relacionado à ciência e profissão. Esse é um primeiro ponto. Então, as minhas preocupações com relação ao ato médico são muito mais de ordem científicas e profissionais do que necessariamente política. Não se trata ser a favor ou contra o ato médico. Primeiro, a gente tem que discutir o que se trata o ato médico. Eu acho que é um primeiro ponto. E outra coisa, reconhecer a legitimidade da necessidade de uma demarcação, de uma delimitação em uma determinada área. Os médicos têm legitimidade para solicitar esse tipo de discussão e de uma legislação nesse aspecto. Então, o que nós temos que fazer é discutir com eles essa proposta e não ser contra o ato médico. Agora, ser contra determinados tipos de postura que possam colocar em risco a autonomia e colocar em risco a capacidade dos profissionais e, mais ainda, daqueles que fazem a ciência e a profissão das demais áreas para não ser usurpado nos seus objetos de estudo e, consequentemente, na prática profissional a respeito desse objeto de estudo. Ok. Doutor Norberto, sua opinião sobre a análise do psicólogo Rodrigo Melo? O psicólogo Rodrigo Melo definiu o que eu gostaria de fazer. Exatamente isso aí. É uma questão que a gente precisa discutir. Tem algumas pontes que precisam ter melhores esclarecidos. Mas é um direito que a gente tem. O problema é que nós estamos, como ela disse, todas as outras pessoas do OPM na maioria achando que a gente vai invadir a área deles. Aí todo mundo é contra o ato médico. Não tem por que ser contra. Isso é um direito que nós temos. Nós somos uma categoria que, como eu disse para vocês, 300, 300 mil médicos no Brasil. Nós temos esse direito. Quer dizer, pode até o Congresso demorar a sancionar, mas nós não temos nenhuma dúvida que vai ser sancionada. E não temos nenhuma dúvida também que nós vamos, não estamos preocupados em invadir a área de ninguém. Esse não é o motivo do ato médico. É exatamente definir, regulamentar a nossa profissão. É isso só que nós queremos. Quer dizer, eu acho que é simples. Eu acho que muita coisa já andou. Nós já tivemos muitas discussões, teve muitos debates, muitas plenárias sobre isso. A coisa está andando bem. Ok. Doutor, professora Ana, sobre a opinião do professor Rodrigo Mello. Bem, eu não me surpreendo, porque o professor Rodrigo é uma pessoa extremamente equilibrada e esclarecida. Eu concordo com ele. Eu não sou contra a lei do ato médico. Agora, eu gostaria muito que alguns pontos dessa lei fossem exatamente, como eu venho dizendo desde o começo da nossa entrevista, repensados. repensados a partir, de fato, de um diálogo, um diálogo da sociedade, um diálogo das categorias. Apesar, como eu também disse há minutos atrás, das várias audiências públicas que o Congresso Nacional promoveu, ainda há pouca discussão. E discussão sobre pontos que eu ainda me reporto, eu ainda afirmo, pelo menos na minha visão, obviamente, que são polêmicos, são, digamos assim, sensíveis, está certo? Nós não podemos de forma alguma, e Rodrigo tem razão, o doutor Norberto também tem, e eu não me furto a isso, os médicos precisam regulamentar a sua profissão, toda a profissão, ou pelo menos muitas, toda não, obviamente. Muitas são regulamentadas, por que não as dos médicos? Claro, óbvio. Inclusive, por uma questão de segurança da categoria médica, obviamente, de responsabilidade também, como o doutor Norberto mencionou, quando há um caso de erro, ninguém fala, não foi erro da enfermagem, foi erro médico. Obviamente que sim, eu não tiro de forma alguma a razão da classe médica, de maneira nenhuma. Agora, acredito que há pontos, como inclusive o próprio professor Rodrigo deixou, fez ressalvas ao final de sua fala. É preciso que nós, de fato, observemos alguns pontos com muito cuidado, para que não haja exatamente essa pretensa invasão, ou essa, enfim, que, ao meu ver, ainda sustento a minha opinião, da forma como está escrito o projeto de lei hoje, a reserva de mercado, o apossível hierarquização, porque, de fato, fere frontalmente a diretriz do sistema único de saúde, que, obviamente, carece ainda de muitos cuidados, apesar de ser, enfim, uma conquista excepcional da população brasileira, da cidadania brasileira. Se o sistema único de saúde fosse efetivamente, digamos que, vivenciado pela nossa população, pelo Estado brasileiro, nós poderíamos dizer que o direito à saúde no Brasil estaria deitado em berço esplêndido, se é que eu posso colocar dessa maneira. Mas falta, digamos que, vontade política para isso, e falta bom gerenciamento, boa gestão. Porque, na ponta de tudo isso, Mônica, estão pessoas, pessoas que precisam de atendimento, cidadãos que pagam impostos e que não têm a contrapartida do Estado, pessoas humanas que precisam ser vistas, de fato, como pessoas humanas, e pessoas que são merecedoras de todo respeito e de uma vida minimamente digna. E a saúde é, enfim, um ponto absolutamente neufrálgico e importante. Tá certo? Então, essa é a minha opinião. Ok, professora, obrigada. Nós agradecemos a participação de vocês, do doutor Norberto, professor Ana Carolina. Obrigada pelas informações, pela valiosa contribuição aqui no tema jurídico. Vamos fazer uma nova pausa e daqui a pouco voltamos com o último bloco do programa, entrevistando a professora do curso de Direito da FACISA, Milena Barbosa, sobre o primeiro Encontro Nordestino de Pesquisa em Direito, que acontece em novembro. Até já!